Eu não sei por que logo agora que eu vou embora pra longe daqui Eu ganhei o amor de alguém com quem a vida inteira eu sempre sonhei Mas vou partir essa saudade, eu sei que nunca vai ter fim Meu bem, guarde o seu amor pra mim Em meus sonhos eu vivi correndo atrás desse amor que sempre eu tanto quis Não pensei que a vida me desce agora a chance para ser feliz Mas vou partir essa saudade, eu sei que nunca vai ter fim Meu bem, guarde o seu amor pra mim Quando um dia eu puder voltar, quero te perder Pra seu lado eu sempre vou ficar feliz, eu vou viver Eu não sei por que logo agora que eu vou embora pra longe daqui Eu ganhei o amor de alguém com quem a vida inteira eu sempre sonhei Mas vou partir essa saudade, eu sei que nunca vai ter fim Meu bem, guarde o seu amor pra mim Meu bem, guarde o seu amor pra mim Meu bem, guarde o seu amor pra mim